Melhor tirar o Fernandinha, que só tem 9 anos, 8 anos. Quem tem 8 anos? É melhor. É criança. Ela não vai aguentar, não? Você quer, Fernandinha? Vocês que estão com o encosto nas costas, coloca do lado. Coloca esse daqui, vira pro lado. Só a cadeira. Só a cadeira. O posicionamento de você sentado é o mesmo. E esse não tava colocando ele. Ó, ajuda. Ó, coloca. Ixi, mano. Ó, Pedro, ganhou o Pedro. Tá amarrado. Vai tá fora nessas canelas. Ô, Pedro, já deu um. Aqui. Aqui, ó. Vamos lá por aqui. Ó, Rafa, me sofre. Messa por aqui. Vai, amor. Vai. 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 Caiu. Caiu. Caiu, 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 caiu. A gente já lê se uma caí, gente. Pelo amor de Deus. Sim ou não? Sim! Então fica onde está, ajuda a pegar as cadeiras De volta que não tem Pesa o joelho Pera aí, Leandro Que não se foco Valeu, valeu, gente Palmas para as mulheres Guerreiras E isso é bom porque a gente deve estimular uns aos outros A Bíblia fala isso Estimula o que? A gente poder avançar, a gente poder perseverar A gente poder insistir Isso é a vida cotidiana do cristão Porque no mundo ninguém vai falar para você Você pode, você consegue, você tem uma força maior do que a que você pensa Só que no ambiente da igreja A gente constantemente está fazendo isso com o nosso irmão Com o nosso próximo E isso é um sinal para você ver Você pode muito mais A Bíblia fala que a gente leva o fardo uns dos outros Então que a gente possa fortalecer o nosso irmão Ajudá-lo Resistir Fortalecer E a maior força que nós temos Ela não está na força do braço Ela não está numa força física Ela está numa força interior É uma fé em nosso coração Que nos move onde quer que nós almejamos chegar E principalmente o sonho que Deus tem para cada um de nós Amém Então o propósito disso é você perceber Que você estava pautado em algo material Para basear a sua estrutura Em dado momento tirou aquilo Agora era nós por nós mesmos E a fé que nós temos Entende? Porque isso vai do mundo tangível Isso entra em algo espiritual Em algo interno Que nós podemos muito mais Tá bom? Então lembra disso Talvez em algum momento Se alguém tirar algo material de você Igual a cadeira foi tirada Aí você pode pensar Eu não Dependo dessa questão Eu dependo muito da fé que eu tenho E do grupo que eu faço parte Do grupo Você vê que se levantaram alguns Até da outra equipe Dos homens Para ajudar Para apoiar Para incentivar Entendeu? E nós Eu em nenhum momento falei Que era homem contra mulher Falei para formar duas equipes Entendeu? Porque na verdade Todos nós somos um só Um só A gente tem que aprender isso Assim que essa palavra de fé De esperança De amor De convicção Como a Bíblia diz Estimularmos uns ao outro Amém? Amém Certo? Certo Quanto mais Parabéns às mulheres E parabéns também aos homens Os homens cairam antes da contagem E depois foi quatro minutos e pouco As mulheres Foram trinta e poucos segundos E depois quarenta Cinquenta segundos Quarenta e nove segundos Deu me manter alguma coisa Certo? Certo Mas o importante é a gente saber A gente está no tempo A gente não está sozinho E a gente tem que ter fé o suficiente Para avançar para a gente Amém Maravilha? Amém Ah, eu não jogo não Meu irmão Vamos almoçar Daqui a pouquinho Geração Jovem Da Igreja Mundial Do Poder de Deus Sede do Brás São Paulo Capital Almoço Geração Jovem Da Igreja Mundial Do Poder de Deus Sede do Brás São Paulo Capital E aí Roberto Raílson Vamos de carninha hoje? Vamos Vamos Dona Helena Daqui a pouquinho Vamos forrar o bucho? Filmar aqui para mostrar os demais Irmãos e amigos Geração Jovem Da Igreja Mundial Do Poder de Deus Brás São Paulo Obrigado Na frente meninos Obrigado Na frente Pega pra mim Essa mesa dele Por favor Voltou Voltou a caixa de som aqui Verdade Lá vai Raílton